Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil, tudo bem com vocês, tudo bem, a partir de agora o jornal André Marinho, jornal cheio de notícias até o fim, edição de quinta-feira 30 de julho de 2020, vamos às manches, governo decide reabrir parcialmente fronteiras aéreas do país, Estados Unidos superam 150 mil mortes por coronavírus, instituições privadas de ensino, poderão negociar valor de aluguel, suspeito de provocar incêndio nas serras das araras, após colocar fogo em carro, tem prisão preventiva decretada, Crivella exonei da Auditora, que mostrou irregularidades no hospital de campanha do Rio Centro, internautas não estão sabendo lidar com a nota de 200 reais, você vai saber daqui a pouco ao longo do jornal, Vanessa Camargo e a família testaram positivo para a Covid-19, Luto, ex-jogador de clube da Série A morre vítima de Covid-19, Galvão Bueno questiona a busca do Flamengo por treinador estrangeiro, não tem tag em compor no Brasil? Tami Miranda não vai estrelar filme da campanha da Natura Pastor Seus Malfaia pede boicote a marca que colocou Tami em campanha de Dia dos Pais Influenciadora fala de abuso sexual na infância, mexia nas minhas partes íntimas Sem plano de saúde, atriz sofre infarto e fica devendo 150 mil reais ao hospital Is de Oliveira ficou internada por 5 dias no Papador Bianca Andrade está internada no hospital Albert Einstein Amigo revela que o apresentador Rodrigo Rodrigues tinha um filho Hotel Everest encerra suas atividades e mais de 5 mil itens com um leilão E na coluna no Chisab Hoje são três notícias que serão desmentidas para você E a primeira notícia a ser desmentida vai ser lojas americanas já tem um filho de Joga todos os livros de Felipe Neto no lixo E mais, cobaia de Dória relata que passou mal após tomar vacina da China E ainda, Carlos Henrique Schroeder grava vídeo detonando a Globo antes de pedir demissão E no final do jornal, uma piadinha para você, para abrir ou melhor, para começar bem o seu dia E o Jornal André Moinho começa... Agora... E você aí, você aí que está aí curtindo uma boa o Jornal André Moinho Já deu seu like bem gostoso deste vídeo? Não cara, dê seu like, dê seu like bem gostoso Assim, você vai fazer o canal André Moinho crescer ainda mais no YouTube E vai me fazer mais conhecido, não só no YouTube mas também em outras redes sociais E nos canais de comunicação, quem sabe... Ah, quer saber o nome do meu canal? Aqui está... Canal André Moinho O canal cheio de vídeos até o fim Canal André Moinho Meu amorinho é com M de mamãe no final, tá? Canal André Moinho Simples assim... Ah, já abadalou, já deu abadalado um sininho? Plim, 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 plim É, ative as notificações Clica no sininho para ativar as notificações Para receber em primeira mão Os vídeos do nosso Jornal André Moinho E quem sabe, né, os meus vídeos aleatórios Hum? E agora, as notícias, por favor Governo decide reabrir parcialmente fronteias aéreas do país A decisão ocorre no momento em que o Brasil registra mais de 90 mil mortes decorrentes do coronavírus O governo Jair Bolsonaro decidiu reabrir parcialmente as fronteias aéreas para estrangeiros O novo decreto deve ser publicado em edição extra do dia oficial da União ainda nesta quarta-feira Quer dizer, já deve ter sido publicado, né? No início do mês, o governo havia prorrogado até o fim de julho restrição para a entrada de estrangeiros de qualquer nacionalidade no país A medida atendia a recomendação da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária Inclui as fronteias terrestres e aquaviárias que devem permanecer fechadas O impedimento não se aplica a brasileiros que estejam em um país estrangeiro ou imigrante com residência definitiva no Brasil A decisão do governo de flexibilizar as regras de entrada de estrangeiros ao país Ocorre no momento em que o Brasil registra quase 90 mil mortes decorrentes do novo coronavírus E cerca de 2 milhões e meio de infectados pela doença Questionada nesta quarta-feira, se foi consultado sobre a reabertura A Anvisa não se manifestou Estados Unidos superam 150 mil mortes por coronavírus O novo porcento da pandemia no país está na Flórida Onde foram registradas 216 mortes pelo novo coronavírus nesta quarta-feira Os Estados Unidos superaram nesta quarta-feira a marca dos 150 mil óbitos por coronavírus Segundo o contágio da Universidade Johns Hopkins Referência no acompanhamento da pandemia O país de longe mais afetado do mundo, tanto em número de mortes quanto de contágios Anunciou o primeiro falecimento pelo novo coronavírus no final de fevereiro Desde o começo da pandemia, os Estados Unidos registraram mais de 4,38 milhões de infecções Segundo dados processados em tempo real pela Universidade com sede em Baltimore Com 150 mil e 34 óbitos, às 3h55 da tarde no horário local 4h55 no horário de Brasília Os óbitos nos Estados Unidos superam amplamente as registradas em outros países Em seguida, vem o Brasil, 88.539 Reino Unido da Grã-Bretanha, 4h45.878 A pandemia matou pelo menos 661.461 pessoas Ou melhor, 661.461 pessoas em todo o mundo desde o final de dezembro Quando a Covid-19 foi detectada pela primeira vez na China Segundo contagem da AFP, com base em fontes oficiais, às 5h da tarde, quarta-feira, pelo horário de Brasília Na terça-feira, a primeira economia do mundo somou 1.592 mortes adicionais relacionadas com o coronavírus em 24 horas Uma cifra diária que não era alcançada em dois meses e meio O 9% da pandemia no país está na Flórida, onde foram registradas 200 desses mortes pelo novo coronavírus nesta quarta-feira Superando o recorde do dia anterior e alcançando um total de 6.333 falecidos Instituições privadas de ensino poderão negociar valor de aluguel O objetivo é diminuir os prejuízos econômicos dessas instituições devido à suspensão das atividades presenciais As instituições de ensino privadas podem ser autorizadas a negociar com os locadores dos espaços Que ocupam o valor correspondente do respectivo aluguel durante a vigência de calamidade pública estadual Devido à pandemia do coronavírus A determinação é do Projeto de Lei nº 2.244, de 2020 Que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a LERD, aprovou em discussão única nesta quarta-feira O texto seguirá para o governador Wilson Witzel, que tem até 15 dias úteis para sancioná-lo ou vetá-lo O objetivo é diminuir os prejuízos econômicos dessas instituições Devido à suspensão das atividades presenciais destinadas aos alunos determinadas pelo Poder Executivo A medida vale para as escolas e universidades que ofertam o ensino de educação infantil, fundamental, médio, médio técnico e superior A medida não valerá para os cursos livres A medida de autoria dos deputados Jorge Felipe Neto, do PSD Carlos Mink, do PSB Daniel Librelon, do Republicanos Mônica Francisco, do PSOL Luiz Paulo Corrêa da Rocha, do PSDB Lucinha, também do PSDB Carlos Macedo, do Republicanos Subtente Bernardo, do PROS Samuel Malafaia, do Democratas Marta Rocha, do PDT Renata Souza, do PSOL Elionmar Coelho, do PSOL Dani Monteiro, do PSOL Capitão Paulo Teixeira, do Republicanos Valdeque Carneiro, do PT E Márcio Pacheco, do PSC Suspeito de provocar incêndio na Serra das Araras, após colocar fogo em carro, tem prisão preventiva decretada Segundo a polícia, idoso de 66 anos, incendiou o próprio veículo para dar o golpe do seguro O juiz Antônio Luiz da Fonseca Luqueze, da Central de Audiência da Custódia da Comarca da Capital, converteu nesta quarta-feira a prisão em flagrante de Elie Barros Martins, 66 anos, em preventiva O homem é suspeito de ter provocado incêndios de grandes proporções em ar de vegetação na reserva biológica de Araras, em Petrópolis, na região serrana, após atiar fogo no próprio carro, visando receber o valor referente ao seguro do veículo, segundo as investigações da polícia Na decisão, o magistrado afirmou que Elie teria apresentado diversas versões da delegacia quando registrou o roubo do seu veículo O fato é que despertou desconfiança entre os policiais para solicitarem acesso às imagens de segurança de um posto de gasolina E constatarem que no dia anterior o indicado teria comprado combustível numa garrafa PET, o que indicaria que já estaria arquitetando o suposto do golpe do seguro A defesa do acusado pleiteou a nulidade do procedimento em razão do indiciado pertencer ao grupo de risco para contrair Covid-19 em função de apresentar vários problemas de saúde Mas não obteve êxito, já que os laudos apresentados não comprovam tais afirmações, pois está em desatualizado O acusado está preso na cadeia pública José Frederico Marques, em Benfica, na zona norte do Rio Crivella, em Zonel de Torre, que mostrou irregularidade no Hospital de Campanha do Rio Centro No documento, Márcia Cristina informou que a obra havia desrespeitado a Lei Federal 13.979 de 2020 E estabelece regras menos rígidas para as contratações por causa da emergência decorrente da pandemia de coronavírus O prefeito Marcel Crivella, do Republicanos, publicou no dia oficial desta quarta-feira A exoneração de Márcia Cristina Dias Rodrigues Braga, do cargo de Auditora Geral da Subcontroladoria de Auditoria e Compliance Da Controladoria Geral do município do Rio Ela foi quem apontou, ao lado do subcontrolador Paulo Sérgio Cigarabaço, as irregularidades nas obras do Hospital de Campanha do Rio Centro A informação foi antecipada pelo Jornal Extra e confirmada pelo Jornal Dia No documento, Márcia informou que a obra havia desrespeitado a Lei Federal 13.979 de 2020 E estabelece regras menos rígidas para as contratações do que a famosa 8.666 Por causa da emergência decorrente da pandemia de coronavírus Em nota, a Prefeitura do Rio informou que a exoneração da servidora Márcia Cristina Dias Rodrigues Braga Deveu-se a uma reestruturação de equipe Fechamento de leitos Nesta segunda-feira, o prefeito Marcel Crivella Anunciou o fechamento de 200 leitos de enfermaria No Hospital de Campanha do Rio Centro, na zona oeste do Rio Segundo Crivella, a unidade de atendimento para pacientes com a Covid-19 Continuará funcionando, mas com um número reduzido de espaços para atendimento O hospital de campanha não vai acabar Ele tem 500 leitos Ou melhor O hospital de campanha não vai acabar Ele tem 500 leitos E nós estamos fechando 200 leitos de enfermaria Porque a demanda, graças a Deus, há 40 dias não para de cair Agora, os 100 leitos de UTI, os centros de imagem, cirúrgico e tirímo de diálise vão permanecer Disse o prefeito Durante a live realizada em suas redes sociais, o prefeito também anunciou que os equipamentos Comprados para a unidade serão distribuídos para outras unidades da rede municipal Todos os equipamentos vão para os hospitais da nossa rede Todos esses equipamentos vão deixar nossos hospitais muito mais modernos para atender nossos pacientes Internautas não estão sabendo lidar com a nota de 200 reais Vamos conferir os memes? No Twitter, todos estão especulando como será a nova nota O Banco Central anunciou nesta quarta-feira, dia 29, que o Conselho Monetário Nacional, o CMN Aprovou o lançamento da cédula de 200 reais Até agora o que sabemos é que ela terá como personagem o Lobo Guará E que deve entrar em circulação no final de agosto Mas é claro que a internet, ansiosa do GQ, já está especulando como será a nova nota Tem gente até questionando por que a célula não virá estampada com o famoso vira-lata caramelo Ou com o rosto da Pablo Itar Já outros estão preocupados mesmo é com os funcionários dos caixas de mercado Que tendo de se virar para arranjar troco para a célula Caraca, gente Ah, os comentários nas redes sociais não param No Twitter, no Facebook, no Instagram Vai vendo Galvão questiona a busca do Flamengo por treinador estrangeiro Não tem técnico bom no Brasil? Rubro Negro deve fechar com espanhol Domenech Torrent A busca exclusiva do Flamengo por um treinador estrangeiro não era do Galvão Bueno Durante o Bem Amigos, o Sport TV, da última segunda-feira O narrador questionou a postura do Clube Caioca Que se está perto de fechar com o Domenech Torrent E estranhou o fato de nenhum brasileiro ter sido cogitado para o cargo O Jardim prefirou ficar na Europa O Carvalhão assinou com o Braga O Flamengo montou um escritório em Portugal para escolher um técnico Caminha agora para o Domenech Torrent Que ia auxiliar mesmo com todos os elogios que o Rafinha fez Será que precisa disso? Não tem técnico bom no Brasil? Questionou o Galvão O Jorge Jesus veio, pois estava no Catar Na oportunidade que o Sport TV me deu de narrar Afinal, depois frisei na comemoração Que foi o maior título conquistado da estágio Jorge Jesus Completou Luto Ex-Jogador de Clube da Série A morre vítima de Covid-19 Ex-Atacante conquistou títulos pela equipe E atua em Goiás, São Paulo e Santa Catarina Uma triste notícia para o futebol goiano O ex-Jogador Sebastião Inês Pereira, conhecido como Tiãozinho Morreu nesta quarta-feira O ex-Atacante tinha 55 anos e acabou vitimado por complicações da Covid-19 A principal equipe que Tiãozinho defendeu foi o Goiás O Esmeraldino fez homenagens ao ex-jogador que conquistou pela equipe Três títulos do Campeonato Estadual 1986, 87 e 89 Além do Goiás, ele também atuou pelo Novo Horizontino de São Paulo Pelo Joinville de Santa Catarina e pelo Anapolina de Goiás Confia a nota do Goiás É com imenso pesar que informamos o falecimento do ex-jogador Sebastião Inês Pereira Mais conhecido como Tiãozinho, vítima de complicações pela Covid-19 Sebastião tinha 55 anos Era na atual de Nortilândia, em Mato Grosso Atuou no Goiás entre 1983 e 1988 Também teve passagens por Joinville, Anapolina e Novo Horizontino O Goiás Esporte Clube deseja força a todos os amigos e familiares Muito bem Muito bem, muito bem, muito bem Lembramos que Este é o seu jornal André Moirinho, um jornal cheio de notícias até o fim Muito bem Tami Miranda não vai estrelar filme da campanha da Natura Filhos Gretchen foi contratado com influenciador e vai fazer ações nas redes sociais O público não sabe, mas o contrato de Tami Miranda com a Natura não é para estrelar o filme e as fotos da campanha de dia dos pais da marca O filho de Gretchen foi contratado como influenciador, entre tantos outros que também fecharam com a marca, como Rafael Zulu e Papu Santana, para divulgar a campanha da empresa nas redes sociais Nem Tami e nem a Natura ainda vieram ao público e esclareceram que a campanha não será como todos acham A marca está esperando para saber que rumos à discussão sobre ter ou não um pai transgênero pode tomar E não é que a discussão se fez necessária A falha de comunicação referente ao contrato de Tami com a marca só ajudou a relembrar o quanto os brasileiros ainda insistem no preconceito de gêneros E mais, trouxe à tona fortes personalidades da mídia se posicionando sobre o tema Uns a favor, como Felipe Neto, que se dispôs até a divulgar A Natura gratuitamente para tentar driblar tentativas de boicote do pastor Silas Malafaia Outros famosos como a Gabriela Prioli e Cléo, personagens influentes da mídia, parabenizaram Tami pela conquista Que eles até então achavam que era real Este é um caso que muitos podem chamar de marketing pesado Mas mal sabem, eles, que nem a Natura esperava toda essa movimentação do público O que sabemos até o momento é que esse embate entre o discurso de ódio versus defesa da liberdade de escolha Se mostrou importante para que o Brasil entenda que vivemos em outro tempo De fato, a Natura agora se encontra em uma sinuca de bico Afinal, Tami não é o garoto propaganda do filme e foça da campanha Mas o público que defende com unhas e dentes a liberdade de cada um ser o que deseja e comprou a ideia E os preconceituosos? O que dizer deles? Somente posso dizer que se a Natura comprar essa ideia e promover Tami a estrela da marca Vai fazer com que todos aqueles que atacam e são contra as minorias possam enxergar Que no auge da ignorância, do ódio, contribuiram para que um pai trans Que até então não estamparia as campanhas da marca Possa ter um lugar de protagonista que também lhe é de direito Será uma forma de mostrar que discurso de ódio não impera Pelo contrário, só reforçar a necessidade de discutir o mais importante Que vivemos em uma democracia Que cada um pode ser o que quiser E que as marcas podem sim contratar quem quiserem Ser medo de qualquer empresária Porque, como já disse anteriormente, os tempos são outros A coluna conversou com Tami Que confirmou a informação de que ele foi chamado apenas Para fazer posts em suas redes sociais Um deles entra hoje no story de seu Instagram O comercial de TV na Natura, inclusive, já está no ar Sem Tami, nada que não possa ser mudado até o dia dos pais Agora está todo mundo me esperando na campanha da Natura E não tem ano na campanha Contou ele a essa colunista que vos escreve Perguntar se aceitou o convite Tami é direto Claro que eu quero fazer Eu ia amar Nós também Pastor Silas Malafaia pede boicote à marca Que colocou Tami em campanha de Jesus Paz Uma afronta aos valores cristãos Diz o religioso nas redes sociais O pastor Silas Malafaia, de 61 anos Resolveu entrar em uma polêmica Que envolve a campanha de dia dos pais De uma marca de produtos de beleza O religioso pediu no Twitter, nesta terça-feira Um boicote à marca Depois que esta escolheu Tami Miranda, de 37 anos Para estrelar a ação publicitária Vamos boicotar a Natura Coloca uma mulher para fazer papel de homem no dia dos pais Uma afronta aos valores cristãos Escreveu Malafaia Tami Miranda Tami Miranda, um homem trans Casado com Andressa Ferreira Com quem teve o pequeno Bento Através da fertilização in vitro A escola de Tami já havia causado polêmica Nas redes sociais e na segunda-feira Muitas pessoas se mostraram contra a campanha Mas muita gente também se mostrou a favor O senhor também vai boicotar Os pais que abandonam os filhos Os que mandam abortar Ah não, isso aí Eu coloquei fala errada Então vamos lá O senhor também vai boicotar Os pais que abandonam os filhos Os que mandam abortar Perguntou uma pessoa A senhora Marafaia no Twitter O Tami é mais pai Que muitos por aí Disse outra pessoa Hashtag É polêmica que se fala E para botar mais linha na fogueira Influenciadora fala de abuso sexual Na infância Mexia nas minhas partes íntimas Chantal contou que a violência Aconteceu quando ela tinha 6 anos Influenciadora e empresária Chantal Verdele Surpreendeu seus seguidores Ao revelar que tinha sido vítima De abuso sexual quando era criança Tudo começou quando ela respondeu Algumas perguntas dos fãs Em sua rede social Nesta quarta-feira de 30 E um deles questionou se era verdade E pediu para contar sobre a violência Tinha um motorista que me levava para a escola E todos os dias Na ida e na volta Mexia nas minhas partes íntimas E me fazia mexer nas dele Me fazia segurar umas coisas estranhas Uma vez um penho feito de madeira Eu tinha apenas uns 6, 7 anos de idade E eu sempre sentava na frente Para que ele não fizesse isso com a minha irmã Então para protegê-la Eu logo sentava ao lado dele O que fazia ele achar que eu queria Chantal ainda assumiu Que demorou a contar com a mãe Por medo Demorou bastante para contar com a minha mãe Com medo dela não acreditar E com medo dele fazer algo comigo Por ter contado Minha mãe acreditou em mim No mesmo minuto E nunca mais o vi Aliás, não me lembro da cara dele Graças a Deus Revelou Chantal Sem plano de saúde A atriz sofre um infarto E fica devendo R$ 150 mil ao hospital Isis de Oliveira ficou internada Por 5 dias no Copador A atriz Isis de Oliveira 70 anos Sofreu um infarto E foi submetida a uma angioplastia De acordo com o programa A Tarde é Sua Da Sônia Abrão Da Rede TV Os médicos constataram Uma obstrução coronariana Isis ficou internada Por 5 dias no Hospital Copador Na zona sul do Rio Como não tem plano de saúde Agora a irmã de Luma de Oliveira Deve R$ 150 mil ao estabelecimento Ainda de acordo com o programa Isis não era perto do hospital Ela não imaginava Seu atendimento iria Resultar em uma cirurgia às pressas Logo que chegou ao local A atriz passou por exames E foi direto para a sala de cirurgia Onde os médicos Colocaram 4 estentes em seu coração Na segunda Já com o quadro estável Ela recebeu alta E também a conta de R$ 150 mil Sozinha Ela precisou renegociar a dívida A atriz deixou o hospital Depois de assinar um termo Se responsabilizando Pelas despesas médicas Nesta terça-feira Data em que Cumpitou 70 anos Isis de Oliveira Falou sobre o assunto No Instagram Eu sei que hoje seria um dia de alegria É meu aniversário Sei que vocês estão vendo Que estou sumida Infelizmente Estou em repouso absurdo Escreveu Muito bem Lembrando que este é o seu jornal O jornal Cheio de notícias Até o fim Vanessa Camargo e a família Testaram positivo para a Covid-19 Revelação foi feita pela cantora Durante uma transmissão ao vivo Da revista Glamour No começo da pandemia Foi aquele susto De não entender Como um virus iria afetar as pessoas Lembro que eu estava ensaiando E tivemos de parar Meu filho ficou doente E fiquei nervoso Porque tivemos um caso positivo Bem perto da gente Um dos primeiros casos no Brasil Eu comecei a ficar mal Declarou Bianca Andrade está internada No hospital Albert Einstein A apresentadora e ex-BBB Está em observação na unidade Médicos suspeitos De uma forte amidalite A apresentadora e ex-BBB Bianca Andrade Conhecida como Boca Rosa Está internada no hospital Albert Einstein Em São Paulo A também influenciadora digital Deu entrada na unidade Nesta terça-feira Dia 28 E desde então Está em observação Fazendo vários exames Inclusive os testes de rotina Para saber o que ela tem Os médicos suspeitos De uma forte amidalite Amigo revela que o apresentador Rodrigo Rodrigues Tinha um filho Um dos desejos do jornalista Assumiu o rapaz publicamente Rodrigo Rodrigues Apresentador do Sport TV Que morreu vítima de Covid-19 Tinha um filho A informação é da revista Quem Segundo a publicação O Rodrigo é pai de Gabriel De 24 anos Fábio Nogue Vocalista da banda The Soundtrackers E Amigo de Rodrigo Ou melhor Fábio Nogue Vocalista da banda The Soundtrackers E Amigo de Rodrigo Foi quem tornou O assunto público Falei isto Pois algumas pessoas Que ligaram para a casa Dos pais dele Foram atendidas Por um rapaz Chamado Gabriel Está comigo Desde que eu cheguei no Rio E tenha estado o tempo todo Comigo e com suas primas Priscila e Janaína Amaral Cuidando dos avós Dona Sônia E seu pau Presencial e dignamente O tempo todo Disse Fábio Que também revelou Que nenhum amigo Do apresentador Sabia da existência De Gabriel Gabriel é filho No papel E devidamente sustentado E reconhecido legalmente Desde o conhecimento De sua existência Aos sete anos de idade Tanto pelo Rodrigo Como pela sua fantástica família Mas nunca teve a chance De conhecer o pai Fato Que por seus próprios motivos Nosso amado amigo Manteve um segredo De todos nós Esse tempo todo Creio eu Para resguardar A vida íntima De todas as partes envolvidas Afirmou O amigo de Rodrigo Um dos últimos desejos Do Rodrigo Confidenciado A Dona Sônia Em maio deste ano É incluir o Gabriel No plano de saúde médico Da empresa E no devido momento Revelar e assumir Publicamente A existência do filho Como forma de redenção Portou o silêncio Que ele manteve Durante este tempo E assim Dar algum consolo E o devido desfecho Que todos eles merecem Fábio contou O porquê decidiu Revelar tudo Ninguém sabia Dessa história Como o Gabriel Estava ajudando A cuidar dos avós Resolvi me pronunciar Não vou deixar Meu amigo Caim de desgraça Por causa de fake news Ou qualquer outra história Mal contada Falei para o Gabriel Estou fazendo isso Para te resguardar De qualquer coisa Disse Ele também falou Que o Rodrigo Era muito ligado aos pais Desde que o conheço Há 12 anos Ele preserva a família De uma maneira gigantesca Hotel Everest Encerra suas atividades E mais de 5 mil itens Vão a leilão Os lances serão A partir de 20 reais E podem chegar A mais de mil reais Diante da crise econômica Provocada pela pandemia Da covid-19 Que atingiu A operação Do setor de turismo O Hotel Everest Em Ipanema No sul do Rio Adiantou o encerramento De suas operações Da cidade E coloca a venda A mais de 5 mil produtos O pregão será virtual No site da Soul de Leilões Empresa do grupo Superbid Entre os dias 6 E 31 de agosto Os lances serão A partir de 20 reais E podem chegar A mais de mil reais Entre os itens estão Móveis Eletrodomésticos Eletroeletrônicos E até equipamentos De cozinha industrial Segundo a Soul de Leilões Até o final do mês Todo inventário Será alinhado Conforme o estudo Do Hotéis Rio Sindicato dos Meios de Hospedagem No município do Rio de Janeiro Até o momento Sete estabelecimentos Fecharam definitivamente Na capital fluminense Ainda segundo o setor Os últimos quatro meses Acumularam prejuízo Estimado em 720 milhões De reais Para a hotelaria carioca Por conta da pandemia Para demobilizar a cozinha O restaurante E todos os 156 quartos Dos 23 andais do prédio Serão feitos em 5 leilões Até o final de agosto Entre os itens de quarto Um conjunto com 5 itens Aparador Rec Duas cadeiras E uma mesa de madeira Com tampo de pedra Está com lança inicial De 130 reais Já um sofá Com 3 lugares E duas poltronas Recebem lanças A partir de 200 reais Entre os eletrodomésticos Todos os frigobais Estão à venda A partir de 80 reais Para os amantes de vinhos As adegas São opções Com lanças iniciais De 100 reais Na cozinha Os arremates Vão de panelas E utensílios Em geral Até a bancada Freezers E chapas Um fogão industrial De 8 bocas Está à venda A partir de 100 reais Um conjunto Com 18 panelas De ferro Recebe lanças A partir de 90 reais Todos os produtos Podem ser visitados Conforme as datas Informadas No edital Do leilão E respeitando As regras Determinadas Pelas autoridades De saúde Os lotes Estão disponíveis Para lanças No site HTTPS 2.2 barras Bit Que é o B e T Ponto L e Y Barra 30 Que é o número 30 T Que é o T maiúsculo C 0 S Y Tá Repetindo HTTPS 2.2 barras Bit Ponto L e Que é o L e Y Barra 30 T C 0 S Y 30 É o número 30 Tá gente 30 é o numeral Tá 3 0 T C 0 S Y Ok Crise antes da pandemia De acordo com a Sol de Leilões O hotel interrompeu o serviço no ano passado Antes mesmo do isolamento social E voltaria a operar após a retomada da economia neste ano No entanto, com as incertezas causadas pela pandemia Que atingiu em cheio o setor de turismo A decisão pelo encerramento foi mantida Sem previsão de reabrir Segundo a diretora do Hotéis Rio Laura Castanhini 68 hotéis na cidade ainda estão fechados Sendo que 50% não tem previsão para reabertura Os demais devem voltar a receber o público entre agosto e setembro E alguns em dezembro O turismo e a hotelaria serão um dos últimos setores a se recuperarem dessa crise Porque precisamos que o consumidor tenha a confiança de ir e vir Férias e orçamento para viajar Ali a Castanhini A diretora recomenda que o momento atual seja para preparar as equipes ao novo normal Na hora de receber os clientes Assim, os hotéis podem estar preparados para operarem De uma forma muito consciente e ganhar a confiança do público Os primeiros turistas já estão visitando os hotéis Percebemos um incremento na ocupação ao comparar junho e julho Inclusive aumentou o número de voos com destino ao Rio Esclarece Ainda segundo Laura Até março o turismo no Rio estava batendo recordes E vinha crescendo desde a época das Olimpíadas em 2016 É aquele negócio, né? São os efeitos do Fique em Casa Vai vendo A primeira notícia a ser desmentida no Whatsapp Lojas Americanas joga todos os livros de Felipe Neto no lixo A rede Lojas Americanas aderiu ao hashtag Todos contra Felipe Neto Resolveu jogar no lixo todos os livros do youtuber Felipe Neto e boicotá-lo Como muita gente tem visto O principal alvo de fake news dos grupos bolsonaristas nos últimos dias Tem sido Felipe Neto Depois que publicou um vídeo no The New York Times Em que apontava o Bolsonaro como o pior presidente do mundo E anunciou que ia participar de um debate com o ministro Luiz Roberto Barroso do STF O youtuber se tornou figurinha caimbada em fakes por aí Uma das mais que está fazendo sucesso na internet aponta Que as lojas americanas resolveram entrar no boicote contra o youtuber E jogar todos os livros dele no lixo A história está sendo reforçada por um vídeo no qual um funcionário de uma loja Diz que o livro do youtuber não está mais disponível Lojas Americanas jogam todos os livros de Felipe Neto no lixo Diz uma das versões da história Lojas Americanas jogam todos os livros de Felipe Neto no lixo Cancelado, aponta outra Agora vamos ser realistas Será que as lojas americanas iam jogar todos os livros de Felipe Neto no lixo? Os vídeos tiveram muita repercussão na internet Renderam comentários de pessoas Parabenizando o boicote da Americanas e criticando Felipe Neto Mas será mesmo que a rede jogou no lixo todos os livros do youtuber? A resposta é não Calma aí que a gente explica tudinho pra vocês Na realidade o vídeo em questão retrata a ação da loja contra um livro em especial de Felipe Neto Tudo começou na semana passada Quando o vídeo na internet denunciaram um conteúdo de uma revista O livro da editora Edioso com Jogos com Felipe Neto Em uma página havia uma espécie de brincadeira com o nome Casa Mato Trepa Em meia polêmica O próprio Felipe Neto diz que quando o público infantil começou a acessar o conteúdo feito por ele No reboque do irmão Lucas Neto com as crianças Ele pediu que a brincadeira em questão fosse substituída em uma nova edição do livro É importante citar que já em 2018 o próprio Felipe Neto admitiu em uma entrevista para a revista Veja Que errou ao criar a brincadeira Ao infonder se ele errou em algum momento no canal Disse o seguinte Sim, errei O quadro Casa Mato Trepa Que acabou saindo no primeiro livrão Foi uma falha bem simples de se entender Quando o livrão foi construído Eu ainda estava voltado para o Youtube Ainda não tinha definido meu novo conteúdo E muito menos como ser meu público O livrão foi criado quando eu ainda falava palavrões em vídeos e fazia piadas sexuais Depois disso foi que meu conteúdo começou a se moldar para ser cada vez menos polêmico e controverso Para poder abraçar as diferentes cidades e públicos diferentes Porém já é tarde demais O livrão já estava nas casas das pessoas Disse Mesmo com o pedido Uma pessoa de Curitiba achou a versão antiga Com o tal Casa Mato Trepa Em Uma livraria de um shopping A mesma pessoa de Curitiba Gravou mais de um vídeo Ou gravou mais um vídeo Apontando Que os livros em questão haviam sido Retirados das prateleiras Até aí Todas as informações estão corretas Primeiro A edição antiga do livro de fato ainda estava nas prateleiras em Curitiba Dois Dias depois o livro foi retirado Foi aí que chegamos ao mal entendido O grande problema ocorreu quando outros perfis No Youtube Twitter Facebook Instagram Pegaram o livro feito em Curitiba E começaram a falar que todos os livros de Felipe Neto Haviam sido retirados das prateleiras das lojas americanas Isso não é verdade O primeiro ponto que nos fez desconfiar O primeiro ponto que nos fez desconfiar da tese está no próprio vídeo feito em Curitiba O homem que faz a narração devidamente cortada em algumas versões novas Mostra que não foram todos os livros de Felipe Neto que saíram de circulação Ele ainda confirma que apenas os livros da capa amarela foram retirados das prateleiras Só para ter certeza do assunto Entramos em contato com a loja americanas para saber se todos os livros foram retirados Eis a resposta Americanos informa que ao tomar conhecimento de que alguns exemplais continham tal conteúdo Entrou em contato com a editora E combinou a retirada dos refis os livros das lojas Ah, lembrei O youtuber é o Rogério Betim Que denunciou Assim como O caso da 1, 2, 3 importados Foi o Rogério Betim também que denunciou essa parada E ele denunciou também os Os jogos caça-nique de televisão Por exemplo, descubra uma palavra e tal E ligue para o telefone X Aí você fica Minutos Tentando acertar as respostas As respostas, as respostas E quando E quando Chega a entrar no ar na TV Aí você tenta acertar Às vezes consegue, às vezes não consegue Enfim É hashtag É enganação Que se fala Que você não sabe em qual posição você está No telefone para tentar entrar no ar Para terminar Resolvemos consultar por livros do youtuber Na versão online das lojas americanas Como é possível ver Há diversos produtos Inclusive livros disponíveis para a venda no e-commerce da empresa Resumindo A história que aponta Que a Americanos Jogou todos os livros de Felipe Neto no lixo É falsa O conteúdo retirado das pratilhas da empresa É de uma edição de um livro que já havia sido modificado E que de acordo com o próprio Felipe Neto Não deveria estar em circulação Todos os livros dele continuam disponíveis Cobaia de Dória relata Que passou mal Após tomar vacina da China Contra a Covid-19 Uma cobaia de Dória Relatou que passou mal Após tomar vacina da China Contra a Covid-19 A médica Jacqueline Desiderio Da ONG Human Aids Contou que sentiu febre e dor por causa da medicação Há mais de 4 meses de quarentena Por conta da pandemia do novo coronavírus Finalmente parece que estamos próximos de conhecer a vacina Ou mais Que vai ajudar a imunizar toda a população Contra o vírus que causa a Covid-19 Uma notícia boa em meio ao triste número de mais de 87 mil mortos Aqui no Brasil em decorrência da doença E já que o assunto é vacina contra o coronavírus Uma publicação que começou a circular recentemente nas redes sociais Especialmente no Facebook Dá conta de que uma suposta cobaia do governador João Dória Teria relatado que passou mal Após tomar a vacina Após tomar a vacina da China Contra a Covid-19 Jacqueline Desiderio Suposta médica da ONG Human Aids Que teria se voluntariado Para testar o imunizador chinês E seria a então cobaia de Dória Supostamente relator que sentiu febre e dor Após tomar a vindicação Confia a seguir o texto original da publicação Que está rodando online Cobaia do Dória que tomou a vacina Agora vamos falar a verdade Será que cobaia de Dória Relatou que passou mal Após tomar vacina da China Contra a Covid-19 Obviamente a postagem Realizou rapidamente Especialmente entre internautas Contrais alto ao governo de São Paulo Mas será mesmo que a cobaia de Dória Relatou que Passou mal Após tomar vacina da China Contra a Covid-19 A resposta é não E o porquê Você confia a seguir Para começar A mensagem da publicação Que está sendo compartilhada Carrega algumas das características Mais comuns de fake news É vaga Não diz quando A suposta médica Voluntária Teria se tornado a tal Cobaia de Dória E tomada a vacina Alarmista Tem intuito de causar Debates políticos Nas redes sociais E possui erros de português Além disso Não é de agora Que surgem boatos na internet Contra a vacina chinesa Contra a Covid-19 No boatos.org Nós já desmentimos alguns deles Como o que dizia Que a vacina da China Contra o coronavírus Seria feita De fetos de bebês abortados Outro que apontava Que Dória Teria sido o primeiro A testar a vacina chinesa E na ocasião Supostamente Ele e a enfermeira Estavam sem máscaras e luvas Ou ainda Aquela história absurda De que A empresa chinesa Responsável Por fabricar a vacina Contra a Covid-19 Vendia vacinas falsas Contra a poli-melite Tétano e difteria No caso de hoje No nosso caso de hoje Ao contrário do que acontece Com a maioria dos boatos online A publicação citou Uma fonte confiável A revista Marie Claire No entanto Como é possível verificar No link Para o qual a postagem aponta O tal relato Da médica voluntária Não foi relacionado A vacina chinesa Mas sim A vacina de Oxford Que inclusive Está em fase avançada De testes aqui no Brasil Jaqueline Desiderio Médica carioca Médica carioca da ONG Human Aids Contou Que se voluntariou Em junho Para testar A vacina de Oxford Em parceria Com a farmacêutica AstraZeneca Em julho Recebeu um telefone Informando De que foi aprovada Para fazer parte Da fase 3 De testes Em humanos Do experimento E que portanto Devia comparecer Ao centro de pesquisas Estudo Redidor No Rio de Janeiro Para realizar exames Exames de sangue E urina Além de passar Por uma verificação De peso Altura Pressão arterial Saturação E temperatura Segundo ela A picada Na hora da aplicação Não doeu nada Apenas um dia Após tomar a vacina Relatou sentir dor no braço Febre Fadiga E sono Mas que os médicos Já haviam explicado De que são efeitos Com a testes Comuns Em qualquer tipo de vacina Vale lembrar Que nessa fase de testes Da vacina de Oxford Contra a Covid-19 Os voluntários Foram divididos Em dois grupos E receberam A vacina E o placebo Sem ser informados Sobre qual tomada Logo Só será possível saber Se os efeitos Sentidos pela médica São da vacina Ou do placebo Ao final do estudo Por fim Apesar de o relato Da Jaqueline Desiderio Não ter relação Com a vacina chinesa Como apontou o Boato Que está sendo compartilhado Nas redes sociais Há sim grandes chances De haver reações Adversas Com a sua administração Como dor local Dor de cabeça Febre e fadiga Assim como Em outros tipos de vacinas Mas até o momento Os participantes Dos testes Não apresentaram Efeitos Colaterais graves Resumindo A publicação Que dá conta De que a cobaia De Dória Passou mal Após tomar a vacina Da China Contra a Covid-19 Não é verdadeira O relato da médica Está relacionado A vacina de Oxford E não a vacina chinesa Além do fato De que não há provas Que indiquem Que ela é Cobaia Do governador De São Paulo Já que a mesma Se voluntariou Ao experimento Carlos Henrique Churada Grava vídeo Detonando a Globo Antes de pedir demissão Antes de pedir demissão O ex-diretor Carlos Henrique Churada Gravou um vídeo Criticando a emissora E defendendo a ditadura militar Será mesmo que Isso aconteceu? Vamos saber agora Em tempo de entre safra De boatos novos Após o boom De fake news Relacionados a Covid-19 E antes do período eleitoral O que não falta na internet São boatos antigos Que voltaram a realizar No caso de hoje Vamos falar de novo De um vídeo Atribuído a um diretor Da Globo Carlos Henrique Churada Uma mensagem Acompanhada De um suposto vídeo Do diretor Aponta que Antes de se demitir Da Globo Carlos Henrique Churada Teria dado um show Ao criticar a emissora E defender a ditadura militar Deu um show Pronunciamento de Carlos Henrique Churada Diretor-geral da Rede Globo Antes de pedir demissão Do grupo Diz a mensagem No vídeo A pessoa critica A série Os dias eram assim Exibida pela TV Globo Em 2018 E diz que A realidade da época Foi distorcida Que o regime militar Era bom para a população E critica Roberto Irineu Marinho O vídeo está Na matéria Carlos Henrique Churada Vídeo detonando o Globo Antes de pedir demissão Do Boaz.org Agora Vamos falar a série Será que Carlos Henrique Churada Grava vídeo Detonando a Globo Antes de pedir demissão O vídeo Se espalhou muito Na internet Principalmente Em meio a guerra Entre bolsonaristas E a emissora Mas será mesmo que O vídeo em questão Era de Carlos Henrique Churada Não Não é E vamos aos fatos Essa história falsa De que Carlos Henrique Churada Ter gravado vídeo Contra a Globo Já circula na internet Desde 2018 O Boaz se espalhou Com muita força Durante o período eleitoral E teve ser Dismitido Graças a erros de digitação No nome do ex-diretor Da Globo E outros arquivos Atribuídos a ele Três vezes Com boa parte Do que foi falado Vale para hoje Relembre o que foi dito Só essas informações Já nos fazem chegar Às duas conclusões Primeiro Se o vídeo Era antigo Obviamente A pessoa que gravou Não se demitiu Após a entrevista De Jair Bolsonaro No canal Globo News Segundo Esse é mais um boato Que se modificou Para isso Vamos usar Explicações anteriores Com algumas adaptações Para falar da história Vamos conferir Apesar de o vídeo Ser verdadeiro O homem que detona A novela Não é Diretor do Fantástico Trata-se de James Akel Um jornalista Produtor E escritor brasileiro Que sequer Trabalha na Rede Globo As pessoas Reutilizaram Essas histórias De demissão Do diretor fantástico Para Viralizar o vídeo De uma crítica Sobre a produção Na Globo E enaltecer A ditadura militar Aliás Quanto ao conteúdo Do vídeo E a opinião Do jornalista Não entraremos Em detalhes Afinal A liberdade de expressão É um direito De todos Aqui no Brasil A segunda parte Também é óbvia Para começar O nome Descrito no texto É errado Carlos Henrique Schroeder Não é nome certo Do diretor da Globo O nome é Carlos Henrique Schroeder Só que Com um O E com um trema No O E não com um OE Tá Carlos Henrique Schroeder Com OE É um escritor Resumindo A história Que aponta O que está escrito Carlos Henrique Schroeder Que é o diretor da Globo Não é com OE É com O Com trema Tá O escritor É Carlos Henrique Schroeder Com O E Tá Resumindo A história Que aponta Que o diretor da Globo Carlos Henrique Schroeder Gravou um vídeo Detonando a emissora Roberto E o Marinho A série Os dias eram assim E defender militares É falsa O vídeo foi gravado Por outra pessoa E desde 2018 Circula com o crédito errado Mais do que isso Com um nome errado E a última do jornal André Marinho Jornal cheio de notícias Até o fim O leite E a força Dizem que se tomar Leite dá muita força Tomei Tentei empurrar uma parede E nada Chateado Bebi um litro de pinga Sabe o que aconteceu? Rapaz Ele se moveu sozinho É claro que eu não bebo Isso é só piada E com essa Eu vou embora Muito obrigado Pela companhia e pela audiência O Jornal André Marinho Edição De Quinta-feira 30 de julho de 2020 Fica por aqui Um super vídeo Bem gostoso pra vocês Um forte abraço E até A edição de Sexta-feira Dia 31 de julho de 2020 Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia da vida de vocês Abençoados e abençoadas A cobertura angelical com vocês Assim é Abba Pai Não somos os criadores do universo Mas com certeza Somos filhos do grande criador Fui Não somos os criadores do universo Não somos os criadores do universo